O que foi implementado no ano de 2016 e entrou no ar a partir do dia 8 de abril o Sistema Eletrônico de Acesso à Informação? Que é uma ferramenta eletrônica criada também pela Lei de Acesso à Informação para que o cidadão possa solicitar informações sem sair de casa através da internet. A partir desse sistema, o cidadão pode, por exemplo, escolher o órgão para o qual ele quer solicitar algum dado, preencher, se cadastrar e solicitar informação. A partir daí, o órgão tem 20 dias para responder. E, na feita que o órgão não responde a informação, o cidadão tem a possibilidade também, através do sistema, de recorrer ou de reclamar à Controladoria Geral do Estado, que é o órgão que ficou incumbido de ser a primeira instância recursal do acesso à informação do governo do Estado do Amazonas. E aí